Na tradição, as comemorações natalinas serem regadas a muita comida e bebida. Na ceia de Ano Novo não é diferente. Nesta semana, o movimento dos supermercados continua intenso, assim como foi no Natal, já que muita gente também irá preparar a ceia de Réveillon. Na tarde de ontem, o repórter Daniel Santos foi até um grande supermercado de Cuiabá e comprovou que o consumidor ainda está procurando os produtos para celebrar a festa da virada. Correria no supermercado. E a gerente de relacionamento trabalhando muito. O maior cuidado é procurar ver o que o cliente está precisando e ter o melhor atendimento possível. É o que nós fazemos aqui. Espumantes, cervejinha, que pressa, hein? Nos últimos momentos, né? A gente está meio apressado para comprar uns treinos. Não pode parar nem para dar entrevista. Olha, estou vendo que o senhor está garantindo já o espumante, a cervejinha. É, tem que garantir, né? Tem que comprar, né? Comemorar bastante. Passar em casa mesmo, mas tem que comemorar, né? Tem sempre aqueles que deixam para a última hora. Uva, nenhum espumante, nada assim, muito para o Réveillon. Por quê? É, por enquanto, vou pegar ainda, vou pegar. Só comecei a compra agora, mas vou ter que levar. Só que o preço está meio elevado, né? É verdade. Não, eu vou comprar agora. Deixou para comprar em cima da hora? Em cima da hora. O que foi? Falta de tempo. E uma parcela que já comprou tudo com antecedência. Leandro, no carrinho aqui, não estou vendo o espumante, nem a uva. E as compras para o Réveillon? Já está em casa. Antecedência. Oh! Deixar para a última hora. Não, não pode, porque aí complica a situação. Eu já fiz um pouco da compra, hoje estou comprando só o que falta, né? No açougue, mais fila. Vai ter churrasco hoje à noite e no primeiro almoço de 2015. Ainda não estou bem churrasco, não, mas eu vou escolher aí ainda. O quê? Agora que é a carne que dá para passar. É? É. Fraldinha, o outro pedaço, como é que é o outro pedaço? Fraldinha, costela, coxa mole. Agora vamos comprar uma carne de porco também. Ou seja, essa ceia vai ser bem farta. Vai ser bem farta. Na sessão de espumantes, surpresa. Os preços foram reajustados e o tradicional brinde da virada vai custar cerca de 15% a mais. Então assim, a gente está buscando a melhor opção para fraternizar com a família, né? E os preços? Está um pouquinho salgado, né? A gente procura qualidade com preço, né? E não pode faltar na ceia. Em mesmo sentido, no bolso o peso da inflação de 2014, os produtos das comemorações de daqui a pouco estão garantidos. No mais, feliz 2015! E aí E aí Obrigado.